Fique ligado no futebol! O Cereso Osaka anunciou oficialmente a contratação do meia Vitor Bueno, ex-atlético. Roger Machado é o novo técnico do Juventude. Junto de Roger, chegam ao clube jaconeiro para compor a comissão técnica o preparador físico Paulo Paixão e o auxiliar técnico Guilherme Marques. O atacante Bruno Rodrigues é apresentado oficialmente como o novo camisa 11 do Palmeiras. O ABC negocia com o meia Bostilha, ex-Mônaco e Internacional. O jogador está livre no mercado depois de uma passagem pouco inspirada pelo Curitiba em 2023. Representantes do Chelsea estão em São Paulo para fechar a contratação de Estevam. O clube inglês pretende pagar a cláusula de rescisão de 60 milhões de euros pela joia do Palmeiras. O Vitória negocia a contratação do atacante Alejandro. Em 2023, o atleta atuou por 33 jogos, marcando 8 gols e dando 3 assistências. O Fortaleza oficializa a contratação de Luquinhas, ex-New York Red Bulls por 1,5 milhões de dólares, mais 500 mil em meta. A oferta do Rennes por Vanderland era de 10 milhões de euros. Porém, o Palmeiras recusou porque entende que o lateral tendo mais oportunidades pode valer mais do que os valores apresentados pelo clube francês. Lucas Fernandes, ex-Botafogo, é o novo reforço do Cuiabá para 2024. O meia reforço dourado por empréstimo junto ao Portimonense por uma temporada. Rodrigo Caetano, do Atlético Mineiro, é o plano A da CBF para ser o diretor de seleções. Caso não consiga o acordo, a entidade trabalha com outros dois nomes, Rui Costa, do São Paulo e Tiago Escuro, do Mônaco.